E aí rapaziada, beleza rapaziada, tá aí ó, tá aqui ó, o oitavo vídeo de leilão de carro de 2022. Lote número 31, Chrysler, é um PT Cruiser, 2005, 2006 em leilão, tem 510 reais referente a logística por conta de quem comprar, sistema de freios está danificado, eu tenho uma oferta de 14.400 reais, a oferta por enquanto, 14.400, eu tenho por enquanto, é o Bronc Bond de São Paulo, 14.400 eu tenho, e quem dá mais, é o lote 31, empregão. 14.400 eu tenho por enquanto, 14.400, 31 o lote, Chrysler, PT Cruiser, 2005, 6, empregão, 14.600 eu tenho, 14.600 eu tenho, 14.600 eu tenho por enquanto, 14.800, 14.800 eu tenho por enquanto, 14.800, 14.800 é oferta por enquanto, e voca o decumulance condicional online, do Luma, 14.800 eu tenho por enquanto, 14.800, e se não mais, 10.000, 15.000, 15.000, 15.000, 15.000, condicional do Luma, 15.000 reais, a oferta online por enquanto, 15.000, e se não mais, é condicional, do Luma e duas, e 15.000 reais, online e 200, do Luma, 15.000, também online, a oferta por enquanto, 15.000, eu tenho por enquanto, e tô pegando o lance condicional, do Luma e duas, e 15.000, Condicional do Luma, 15.400, eu tenho por enquanto 15.400 E se não mais é condicional, Doni Duas e 15.400 reais Se ninguém mais, 15.400 é condicional online Lote número 63, Renault Senic, 2003, 2003 Sistema de arrefecimento está danificado Tá na tela? Eu tenho uma oferta de 4.600 reais Eu tenho por enquanto 4.600, 4.800, eu tenho por enquanto do Skitter 4.800, eu tenho 5.200, é oferta do Japa 5.200, eu tenho por enquanto 5.200, é de Sorocaba E quem dá mais? E 4.500, eu tenho por enquanto 5.400, é online 5.600, eu tenho por enquanto 5.600, eu tenho online 5.600, agora 5.800, do Luma Quem dá mais? 6.000, 6.600, eu tenho 6.200, eu tenho 6.200, eu tenho 6.200, 4.600, agora 6.600, eu tenho 6.600, eu tenho 6.600, a oferta por enquanto 6.600, e o Inter? 6.800, e quem me dá 7.000 para eu vender? 6.800, é do João Paraíba Dole uma? 6.800, 7.000, eu vou vender Dole uma? 7.700, 7.700, oferta por enquanto de Sombra Londres, oferta E se não mais, eu vou vender online Dole duas e 7.000 reais Se ninguém mais 7.000, vendido online Lote número 138 É um Renault Grand Senic 2008, 2008 Empregão, 7.000 reais Eu tenho do PT Siqueira 7.000 reais, oferta por enquanto 7.2 7.2 é do Júnior Duarte 7.200, eu tenho 7.2 e 4.6 agora 7.600, eu tenho por enquanto 7.6 E quem dá mais? 7.600, eu tenho do Dario E oito? 7.800, 8.000 8.800, 8.800, oferta 8.200, eu tenho do Rodrigo Guarujá 8.200, eu tenho 8.2 e 4 8.400, oferta por enquanto Grand Senic 2008, 2008 8.400, a maior oferta por enquanto 8.400, e quem dá mais? 8.400, eu tenho Do Luma 8.400, a oferta por enquanto É online 8.400, agora 8.600, eu tenho 8.600 Do Luma Ó, ó o manual Vem com o manual Grand Senic 2008 8.600, eu tenho mesa Empregão 8.600, a maior oferta por enquanto 8.600 Eu vou acolher como condicional É, é 7 lugares essa, né? O longo 7 lugares A Grand Senic 2008, 8 8.600, eu tenho mesa 8.600, eu tenho condicional Do Luma 8.600, eu tenho IPVA pago 8.600, é online E se não mais, estou pegando Condicional E 8 8.800, é do Campelo 8.800, é condicional Do Luma A oferta é online 8.800, eu tenho online 9.000 Condicional Do Luma 9.000 reais Eu tenho por enquanto 9 de Jaguariuna E se não mais, é condicional Doni 2 E 9.000 reais Online A maior oferta Se ninguém mais 9.000 É condicional Lote número 265 Peugeot 207 Passion XS 1011 Empregão Eu tenho uma oferta De 7.200 reais Quem me dá mais que 7.600 7.600 Ah, tem manual 7.600 Eu tenho mesa É o lote 265 Passion 1011 Empregão 7.600 reais Eu tenho 7.600 Street Mais um clique Eu vendo Já tenho 7.800 Do Carlos Unicard Santos E vou vender 7.800 Autorizada A venda 8.200 Eu tenho Vou vender Do Luma 8.200 A oferta é online 8.200 A oferta é online Se não mais Eu vou vender E 4 Do Luma 8.400 Também online 8.400 Eu tenho online E vou vender E 6 Do Luma 8.600 Eu tenho online Oferta por enquanto 8.600 E se não mais Eu vou vender Do Luma E 2 E 8.600 Online Se ninguém mais Vendido Lote número 266 Empregão É um Peugeot 207 SW XRS 2009 10 Sinistro Pequena monta 8.400 Eu tenho 8.400 8.600 A oferta por enquanto 8.600 8.800 Eu tenho por enquanto E quem não mais 9.000 Pequena monta 9.000 9.000 Eu tenho na peruinha 9.000 reais Eu tenho por enquanto 9.200 9.200 Eu tenho do JC 9.200 reais A oferta por enquanto 9.200 JC de São Paulo Eu vou vender Do Luma 9.200 Eu tenho por enquanto 9.200 É online E se não mais Eu vou vender Do L2 Do L2 Do L1 Deixa que eu chuto 9.600 Do L1 9.600 Eu tenho por enquanto MR Anjinho 9.600 É online Vou vender Do L2 E 9.600 reais Se ninguém mais E 8 Do L1 9.800 O Santos Eu tenho 9.800 Arredondo É pequena monta 10.000 Arredondo Uma 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Eu tenho do JC E se não mais Eu vou vender Do L2 E 10.000 reais A manoferta online Vendido Lote número 287 É um C4 Palace 200910 Sinistro Pequena na monta Tá na tela? Machado João 13.600 reais Eu tenho por enquanto Oito e oito 14.000 14.000 reais Eu tenho 14.200 comigo sentado Entrou online 14.400 então 14.400 eu tenho planta Oferta por enquanto 14.600 e oito online 15.000 também online Oferta por enquanto 15.000 15.000 15.000 15.000 eu tenho 15.000 reais Eu tenho Pequena monta E dois 15.200 é online 15.200 eu tenho por enquanto Autores ou vendo Do Luma 15.200 a oferta online Eu vou vender Pequena monta 15.200 eu tenho online E quatro 15.400 no paredão Entrou online 15.400 entrou primeiro online 15.400 a oferta é online Cavalheiro E eu vou vender E seis agora no paredão 15.600 eu tenho Vou vender Do Luma 15.600 eu tenho Oito online Do Luma 15.800 eu tenho online 16.000 no paredão Do Luma 16.000 reais eu tenho Por enquanto Pequena monta E se não mais Eu vou vender Do Luma e duas E 16.000 reais Comigo no paredão Se ninguém mais 16.000 Vendido Do Luma e duas E a Do Luma e duas E a Do Luma e duas E a